Eu marquei na praia, tá tudo a farofado aqui, e nós somos pobres, não temos dinheiro pra comprar nada na farraquinha, então nós trouxemos tudo de casa. O que vamos fazer aqui é um armadilho de salado com parmesão, é parmesão, não é pra bolones, escorre o filho da puta. Os caras tão tão esfomeado, que o mistério não acaba de fazer, tá até derretendo essa merda. É nóis!